Vem comigo a Portugal, pra eu te poder mostrar, como é lindo esse cara... Chegamos ao ponto emblemático de Montalegre, pelo menos na minha visão, que é este monumento, o castelo, do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo, uma visão espetacular do Parque Nacional da Peneda-Gerês. O vice-presidente Davi veio aqui também falar conosco e nos contar o que os turistas, o que os visitantes encontrarão nesse espaço, como também em Montalegre. Este é um espaço por excelência onde todos os turistas vêm logo num primeiro momento que chegam a Montalegre, é o castelo, castelo lindo, que tem o foral desde 1273. Dom Afonso III viu nestas terras uma forma de defesa também do seu reino, porque se olharmos toda esta montanha do nosso lado direito, temos 75 quilómetros de fronteira com a Galiza. É daqui, junto do Ecomuseu e do castelo, que os turistas se organizam e escolhem aquilo que querem ver no nosso território. Lá ao fundo, como bem disse, está o Parque Nacional da Peneda-Gerês, é sem dúvida uma das maiores entradas do turismo ativo em Montalegre, no norte de Portugal. É reserva da biosfera, é um parque ibérico de Portugal e de Espanha e é sem dúvida o santuário natural com lagoas, com cascatas, com um sem número de espécies, algumas em vias de extinção, que ainda conseguimos visualizar neste território. Mas Montalegre é conhecido por ser o local onde se come bem, onde se é bem acolhido e, sobretudo, onde se praticam desportos de natureza com muita qualidade. Então, vamos continuar conhecendo tudo isso e muito mais. Montalegre é a capital dos enchidos, a capital onde se respira ar puro. Mas agora, Montalegre, produzindo vinho, é que é uma novidade. É verdade. Isto é um... Nós temos um conceito inovador em que produzimos vinho dentro da região de Atrás dos Montes, mas trazemos-o para as terras altas, do Barroso, neste caso, Montalegre, a mil metros de altitude, para estagiar o vinho. E aí é que faz a diferenciação daquilo que é o nosso vinho relativamente a todo o resto, aos outros vinhos que existem no nosso país. Fale-nos a característica dos dois ou três principais vinhos. Nós temos uma gama de produtos que vai desde o clássico aos nossos... Passa pelos vinhos velhos, o nosso reserva, e este ano decidimos lançar um vinho diferente, que é um vinho clarete, que é um vinho produzido com uvas tintas e uvas brancas. Acaba por ser uma representação daquilo que eram os nossos vinhos feitos há 40 anos atrás, 50 anos atrás, dentro desta região. Nós quisemos reavivar esse processo e produzir, então, este vinho em representação daquilo que era característico desta região. Estes vinhos são, efetivamente, vinhos em que o estágio em altitude dá ao produto em si características diferenciadoras, essencialmente características aromáticas e gustativas, que fazem deste vinho um vinho particular e um vinho diferente. Muitos já sabem, até pela vasta reportagem, não só que o nosso programa faz com vários enólogos e regiões sobre o vinho, mas nunca é demais perguntar. O vinho branco, o vosso, você aconselha para que pratos, como também o vinho tinto? Nós, no nosso caso, temos dois vinhos brancos, que são muito diferenciadores. A gama de entrada é que realmente é um vinho muito fresco, muito aromático e que vai perfeitamente bem com as saladas, com frutas, até com um peixe muito fresco. Depois temos os nossos vinhos, que são vinhas velhas, branco ou reserva. São vinhos que estagiam em barricas, em barricas de madeira, e são vinhos mais estruturados. Aí, sim, vai preferencialmente para ver peixes mais gordos, comidas mais estruturadas, até propriamente para carnes brancas, menos intensas, que realmente combina perfeitamente bem com este tipo de vinho. Esse projeto da vinha de vocês é um projeto inovador? Completamente. Em Portugal, estamos a criar, em Montalegre, a vinha mais alta de Portugal. Estamos a falar num projeto de vinha, em que hoje existe, possivelmente a vinha que existe em Portugal mais alta rondará os 760, 780 metros. Nós quisemos ir mais além, quisemos ser mais inovadores, mais empreendedores, e então estamos a fazer a vinha a 1025 metros. É um projeto muito, muito interessante, que vai produzir vinhos realmente com potencial muito grande, e muito inovadores, e muito diferenciadores. Está aí uma diferença, um projeto inovador. Afinal, assim é Portugal. Quando eu disse que eu vinha a Montalegre, já me disseram logo, mas você não pode deixar de entrevistar o Padre Fonte. Por que todo esse alvoroço, Padre? Eu fiz um castelo maior que aquele. É mad. Arranjei cada pedra, cada ato que faço, cada dia que passa, é uma pedra a mais na construção desta terra, que a faz subir, e chegar a todo lado com apreciação, com gosto, com alegria, com desejo de voltar. E a vantagem da terra é que temos valores, como é o ar puro, as serras do Larouco e dos jurejos que nos rodeiam, e do Barroso, as aldeias com a cultura, com a forma de vida, que ainda se mantém ancestral, com pureza, com inocência, com humildade, acolhimento, que o turista que aqui chega, aprecia, e diz isso já não existe, já não se faz, já não é possível encontrar um padre como o Padre Fonte, e um povo como este. Mas nós tentamos manter, sem mergulhar para o atraso, conservar os valores, que podem ser a promissão do futuro. Aqui tem uma grande festa, entre outros acontecimentos, que é o dia 13, sexta-feira, onde atrai milhares e milhares de pessoas. Por quê? Eu associei o 13 ao sexta-feira, porque até ali só fazíamos na sexta-feira no Congresso da Medicina Popular em Vilar Podísio, na primeira semana de setembro. Depois passei a ver que isto tinha muito impacto, toda essa queimada à noite, num ambiente de luar, de medo, de lobos, de uibos, de fantasmas, de sombras, e achei que isto tinha também mais valor se associássemos isso ao 13, ao azar, ao dia número 13, e à sexta-feira, porque aqui há a tradição, e a lenda, que terça-feira não é um caso desafio e não é um caso da jateia. Em Espanha dizem, oh, me anos de março, não te caso nem te embarques. Quem vai para o mar, para-se em terra. E dizia-se, o medo de sair de casa, sair com o pé direito, ou entrar com o pé direito. E então puxamos o 13, sexta-feira, porque coincide, poucas vezes no ano, duas ou três, ou uma às vezes, mas faz com que haja turismo, gastronómico também, com a sequência do 13, sexta, com o 14, sábado e o 15, domingo. E é isso que faz com que possamos ter aqui mais gente. E tivemos a sorte de ter, de eu ser bem visto, lá por as leis, de comunicação social, de acharem que tudo que eu digo e que eu faço tem promoção, que tem valor, que tem atração. E a Câmara de Montalegro pegou nesta ideia e importou e acrescentou mais os dados associados ao teatro, de rua, esta praça, toda cheia de gente. Como é que o senhor lida com esses dois sentimentos e com esses dois, vamos dizer, com essas duas situações diferentes, padre e bruxaria? Eu assumo essa bruxaria porque iniciei um congresso de medicina popular, onde convidei também os bruxos, os evidentes e os mágicos e os exercistas, padres e bruxos e mulheres verdadeiras, gandadeiras, curandeiras, junto com médicos, com enfermeiros, com padres, com estudiosos, antropólogos, psicólogos. E isso fez um eco inesperado, mas que foi a comunicação social que deu essa... Énfase. Essa ênfase. Então, as televisões, os rádios, os jornais, as revistas, caíram aqui em massa em 83. E eu contava a fazer apenas um alerta para que os médicos que vinham a periferia, serviço gratuito, não desprezassem, nem ridicularizassem essa cultura, para que os médicos soubessem que isso é de respeitar e de conhecer, e para que os pacientes e doente que o médico não desprezassem o que sabiam de forma tradicional de curar as suas mazelas, as suas doenças, e foi para dar essa informação a utentes dos serviços médicos onde eu trabalhava e aos médicos que eu servia. aí passei a passar-me também esta cultura do Congresso dos Bruxos, o Congresso dos Bruxos, o padre dos bruxos, e eu, deixa lá, dá, se estudar. Então, há algumas pessoas que sou um bruxo, que sou idêntico, que tenho poderes, que faço milagres, e eu lhe digo assim, eu não faço milagres, quem faz milagres é a pessoa que tem fé no que eu digo, dá-me credibilidade, e a credibilidade é o maior valor que tenho. e estou tendo tudo para se embaraçar, tem aqui o trabalho feito em vídeo, em receta, em papel, e isso é a minha informação. Assim, conhecemos um pouco da história, da lenda aqui de Montalegre, do padre Fonte. Mas, Montalegre tem muito mais no próximo bloco. Afinal, assim é Portugal. Assim é Portugal, oferecimento, Verdini Meireles, inovando na distribuição de alimentos. Restaurante Graça da Vila, excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.